Olha, num vídeo passado eu coloquei aqui pra você tudo que tá envolvido nessa parte, pelo menos na parte mais básica pra você começar a entender melhor sobre o que é o sono e como ele funciona dentro da nossa cabeça e como ele vai fazer o nosso corpo seguir mais um dia adiante, tá? Agora a gente tem que entender como é que a gente vai fazer pra dormir melhor, tá? Vai ficando por aqui, assiste esse vídeo aqui comigo. Olá, mais uma vez. Aqui é o Dr. Luiz Silva. Eu sou médico, otorrinolaringologista e também professor, tá? Hoje a gente vai falar com você que tá assistindo esse vídeo. Antes de você prosseguir, já deixa um like, já compartilha pra quem precisa, quem tá tendo esse problema de sono, tá? E deixa um comentário pra saber o que você tá achando, tá bom? Mas vamos lá. A gente precisa agora falar sobre o que é dormir bem, tá? Como é que a gente vai chegar nesse ponto. Primeira coisa que a gente tem que ter de noção é que uma boa noite de sono, ela não é uma regra fechada de 8 horas por noite, de 7 horas por noite, não. Eu conheço pessoas que 4 horas por noite já está suficiente. Então, essa pessoa vai dormir 2 horas da manhã e acordar 6, por exemplo. Eu conheço já pessoas que se não dormirem 10 horas, no dia seguinte vai estar só o bagaço, como eu digo na minha terra, né? Agora sim, a gente precisa falar, então, em primeira regra. Não existe, tá? Não existe regra implantada de, olha, você é adulto, tem que dormir 7 horas por noite, 8 horas por noite. Isso não existe. Então, em primeiro lugar, cada pessoa tem que dormir o mínimo que é necessário pra que ela não se sinta cansada no dia seguinte. Ah, doutor Luíde, eu durmo e acordo estressado. Isso aí é outra coisa. O que que isso pode ser? Bem, a pessoa que já acorda estressada, ela está ou enfrentando problemas no dia a dia, ou ela não dormiu bem. Então, são coisas que a gente tem que ver bem quando a gente coleta a história do paciente. Então, a gente precisa ter, primeiramente, uma boa noite de sono. Eu, por exemplo, eu normalmente durmo 11 horas, 11 e meia, acordo entre 6 e 6 e meia. Então, se eu colocar de 11 às 6, eu estou dormindo 7 horas por noite, tá? É o suficiente pra mim? Sim e não. Eu consigo muito bem levar durante a semana inteira 7 horas por noite e ficar tudo bem. Mas no fim de semana, eu vou dormir 8 horas e meia, 9. Eu vou sentir isso cansando ao longo do tempo. E quanto mais puxado for o meu dia, mais eu vou ter necessidade de dormir por mais tempo. Tem um vídeo passado aí que eu falei pra vocês sobre o papel da adenosina no nosso corpo, né? Então, a gente vai gastando ela ao longo do dia, tanto nas nossas terminações nervosas, quanto dentro da cabeça. Isso gera pra gente uma sensação de cansado. Porque a adenosina, ela vai se acumulando e a gente não consegue reabsorvê-la rapidamente. Em decorrência disso, vem uma sensação de cansaço. Isso obriga a gente a querer deitar e dormir. E dessa forma, a gente consegue se recuperar numa noite de sono boa. Então, a primeira regra, ela tem que ser feita quando ela vai ser executada, na verdade, quando a pessoa, ela dorme o suficiente pra que no dia seguinte ela não acorde se sentindo cansada. Isso vai de pessoa pra pessoa e a gente precisa definir exatamente. A pessoa, ela vai testando isso. Então, por exemplo, eu consigo dormir 6 horas e não passar mal. Eu consigo dormir 7 horas e não passar mal. Eu consigo dormir 8 horas. E essas 8 horas serem melhor, é a melhor meta que eu posso ter. Agora, enquanto eu dormir 5 horas, 4 horas, eu vou dormir mal, vou me sentir cansado no dia seguinte. Isso varia. E como temos esse ponto de cada um tem que dormir o mínimo, na verdade, o máximo possível, sendo o mínimo necessário pra que a gente se sinta bem no dia seguinte, duas coisas valem a pena falar. Uma, a idade. Crianças dormem muito mais do que jovens. Jovens dormem muito mais do que adultos. Adultos dormem muito mais do que idosos. Idosos dormem fracionado. Isso quer dizer o seguinte. Ao longo da vida, o nosso padrão de sono vai mudando. Eu acrescento essa informação pra você aí como um drop. Então, as idades, elas variam a quantidade de sono. E eu vou explicar isso pra vocês em outro momento. Uma criança, por exemplo, uma criança de 3 meses, ela vai dormir 14 horas durante o dia e isso ficar tranquilo pra ela. Aí, quando ela acordar, ela vai acordar com fome, vai querer mamar e assim por diante. Agora, um jovem, vamos colocar assim, um jovem adulto, lá pelos seus 22, 23 anos, ele vai ter a necessidade de dormir um pouco mais do que 6 horas. Então, entre 7 e 8 horas, vai dormir bem. Um adulto que já começa a ter um processo de envelhecimento, o que acontece? A gente vai produzindo cada vez menos melatonina ao longo da vida. Então, por conta disso, é natural durante o envelhecimento que a gente não consiga mais ter uma noite de sono de mais do que 8 horas. Vemos as pessoas que dormem 6, 4 horas e tá tudo bem. Então, por conta disso, a gente tem que respeitar esse padrão. Respeitando esse padrão, a gente vai conseguir ter uma boa regularização para cada uma das pessoas. E, então, por conta dessa variação que vai acontecendo ao longo do tempo, a primeira regra que eu falei pra vocês, então, envolve a idade. A segunda é a quantidade de sono. Já se tem estudos, tá? Eu posso até deixar nos comentários, quem quiser, quem tiver interessado, eu coloco lá. Mas já tem estudos que já comprovam que pessoas que dormem pouco têm problemas em relação à saúde. Mais problemas em relação ao estresse, mais problemas em relação à ansiedade, depressão, problemas cardiovasculares, metabólicos e assim por diante. Já as pessoas que dormem muito, não quer dizer, tá? Isso não é uma lógica aristotélica, onde dormir menos causa mais problemas de saúde. Dormir mais causa menos problemas. Não é isso. A gente tem que dormir o mínimo, como eu falei pra vocês, o mínimo possível pra que a gente tenha o máximo de performance no dia seguinte. Já se tem estudos colocando que existe um grupo de pessoas que quando dormem mais do que 10 horas, ou seja, dormir em excesso mesmo, essa pessoa adquire demência mais rapidamente. Ou seja, é provável que haja algo de neurodegenerativo em dormir demais. Da gente ter algum tipo de lesão cerebral que vá murchando, vamos colocar assim, vá murchando o cérebro ao longo do tempo e isso faz com que haja um quadro de demência. Tem os esquecimentos, esquece rostos, esquece onde mora. Então, não é como você esquecer a chave do carro. É uma coisa mais grave do que isso. Então, eu falei pra vocês que a gente precisa dormir a média que a gente precisa pra se sentir bem. A segunda regra que eu vou falar aqui pra vocês, existem pessoas que dormir é uma verdadeira novela, tá? Então, essa é a segunda regra. Dormir precisa ser uma atividade tranquila. O que isso quer dizer? A função da cama é primordialmente a gente ir dormir. Então, trabalhar na cama é uma coisa ruim. Existem pessoas que dormem com situações que são ruins. A janela do meu quarto entra a luz do poste e deixa meu quarto todo iluminado. O vizinho tem um cachorro que late a noite toda. Eu durmo numa casa que tem gato andando no telhado e o gato mia a noite toda. Então, esse momento do sono, ele não pode ser uma novela. Ele precisa ser um momento de relaxamento. Esse momento de relaxamento, ele tem que começar quando a pessoa já está antes de ir dormindo, tá? Antes dela ir para a cama, ela já precisa estar bem mais relaxada e aí ela consegue pegar no sono mais rápido, tá? Sem que seja em decorrência de remédios, beleza? Então, por conta disso, a gente precisa fazer com que a pessoa tenha uma boa notícia tranquila. Isso precisa estar regularizado. Outra coisa que acontece é que hoje as pessoas estão muito ligadas ao celular. O que isso vai implicar é, por exemplo, eu sou médico e eu opero as pessoas. Então, eu tiro a mídala, faço cirurgia de nariz, ouvido e assim por diante. Daí o meu celular, quando eu vou dormir, ele precisa estar no modo que eu precise receber a notificação do paciente se ele precisar me ligar ou mandar uma mensagem. E isso faz com que eu fique de sobreaviso. Só que tem pessoas que têm esse hábito e não têm essa necessidade. Então, por exemplo, a pessoa é, sei lá, jornalista e precisa entregar um texto no dia seguinte. Ela entregou, mas aí ela está assistindo, sei lá, Globo News ou Record News para que ela pegue algumas outras referências para que ela acrescente no texto dela. Essa pessoa não vai dormir, ela não vai relaxar. E ela vai fazer isso durante a noite, que é um momento que não tem atividades diárias e assim por diante. Então, isso precisa estar bem regularizado. Existem muitas outras situações que eu posso citar para vocês e realmente aí o vídeo vai ficar gigantesco. Mas ir dormir precisa ser uma atividade tranquila. Terceiro, para quem tem problemas em relação a um processo de desaceleração, de você deixar de ficar pilhado porque está fazendo muitas atividades, existe toda uma técnica que você pode fazer para que você se sinta melhor. Por exemplo, você pode pesquisar aqui no YouTube Mindfulness, que é a atenção plena que você vai ter em decorrência de algumas tarefas no dia a dia. Por exemplo, eu vou ter atenção total ao trabalho até 5 da tarde. Depois disso, eu não vou ter. Eu vou fazer atividades que me relaxem. Meditação, ouvir alguma coisa que seja relaxante, ler a atividade de leitura, dar uma cansada na mente, faz com que você relaxe mais rápido. Eu falo isso porque tem gente que vai relaxar e coloca a TV assistindo um filme de terror. Já tive uma paciente que ela simplesmente ia relaxar dormir, assistindo coisas de terror até 4 da manhã. Quem é que vai relaxar assim? Não tem como. Então, a gente precisa deixar bem alinhado a situação dos pacientes. Eu já tive paciente que, por exemplo, era um casal, a mulher não conseguia ir dormir, o homem ia dormir por conta do barulho da TV. Só que a luz da TV incomodava a mulher. O que a gente vai fazer mediante isso? Terminar um casamento? Não. Isso é uma questão de conversa, isso é uma questão de adaptação. Então, por exemplo, esse marido gosta de som quando ele vai dormir. Aí você pode, por exemplo, ativar a sua Alexa, você consegue colocar o próprio celular, consegue colocar no computador, consegue colocar até na própria TV música, mas tranquila. Agora, por exemplo, a luz é um inimigo nosso quando a gente vai dormir. Então, por exemplo, você já foi no hospital numa urgência à noite, você não vai encontrar quartos escuros. Você vai ver tudo iluminado. Por quê? A secretária que atende você precisa estar acordada. O médico que vai atender você, o técnico de enfermagem que vai furar o seu braço, o enfermeiro que está comandando a parte do plantão de forma administrativa, todo mundo precisa estar acordado. Então, o hospital à noite tem que estar tudo iluminado. Nós, quando vamos dormir, não. A gente precisa de um quarto 100% escuro. Então, uma das coisas que eu sempre falo das orientações em relação à higiene do sono. Você precisa estar num ambiente tranquilo, confortável. Não pode estar nem tão quente, nem tão frio. Existem pessoas que gostam mais do calor do frio, mas o que se fala é de colocar mais ou menos uma temperatura de 20 graus para que você consiga ter um relaxamento usando o seu cobertor, tudo mais e tal. Precisa estar num ambiente tão confortável, levemente refrigerado, escuro. Precisa estar calmo, então não pode ter barulhos que vão te atrapalhar, não pode ter vizinha arrastando móvel em cima, não pode ter animal arranhando porta e assim por diante. Então, precisa estar tranquilo, ok? É diferente, por exemplo, de eu chegar e aconselhar isso para uma mãe que fica ouvindo a babá eletrônica porque a criança pode chorar, pode pedir auxílio, apoio, etc. Então, são situações que a gente vai vendo cada uma delas, mas de modo geral, essas são maiores práticas que a gente faz em relação à parte de cuidados da higiene do sono. Então, precisa estar com a TV desligada, você precisa estar longe do celular. Se você não precisa estar de sobreaviso, você tem que estar longe do celular. Então, desliga as notificações, deixa no modo silencioso, faz com que o celular não fique apitando luz enquanto você está deitado na cama, dormindo. Agora sim, uma coisa que também vale a pena sempre falar para o meu paciente, muitos homens, principalmente os homens, roncam muito mais do que as mulheres. Por conta disso, se o parceiro atrapalha, e esse parceiro atrapalha roncando, ele atrapalha estudando, trabalhando, isso tem que ser visto, tá? Porque, por exemplo, ronco é um problema de saúde. Não pode trabalhar enquanto a outra pessoa está dormindo, não. Isso aí é ajuste de hábito. Então, essa pessoa vai trabalhar na cozinha, na sala, seja lá onde for. Mas no quarto, não. Não pode atrapalhar, tá bom? Uma outra situação que pode ajudar a relaxar, tá? Aí fica mais um drop aí para vocês. Tomar um banho quente, um banho morno, principalmente, antes de dormir, faz com que você ganhe aquela temperatura, tá? Você vai ficar quente, quentinho, por conta do banho, e você resfrie. Esse processo de resfriamento causa um bem-estar no corpo. Outra coisa é você ingerir líquidos que são mais mornos a quentes. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é o chá, né? Então, é algo menos calórico, menos pesado, menos proteico. Então, é um momento que você vai precisar mais relaxar e você vai usar menos o sistema digestivo, tá? Enquanto a gente dorme, o sistema digestivo, ele diminui de função de trabalho. Então, algo de melhor absorção é, por exemplo, o chá, que ele é basicamente água com um pouco de essência da planta. Vale também uma última adequação aí. Eu vou deixar de um drop a mais aí para vocês, já que vocês vão merecer em algum momento, né? Que é o seguinte, travesseiro, tá? Travesseiro, eu vou falar um vídeo só sobre travesseiro para vocês no futuro. Mas o travesseiro, ele não pode ser um travesseiro nem tão alto e nem tão baixo. Ou seja, ele tem que ter a distância entre o ombro e a orelha. Essa distância, quando eu durmo de lado, faz com que eu não precise ficar com a cabeça toda torta, de um lado ou para o outro. Isso vai fazer com que a gente tenha dores cervicais. Aí, dormir vai ser um novo inferno, né? Para quem tem dor no pescoço, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu já dei várias dicas para vocês e vocês precisam deixar um like aí nesse vídeo, porque vocês são legais comigo, né? Eu vou fazer mais vídeos para vocês sobre sono no futuro, tá bom? Eu vou ficando por aqui e um grande abraço.